Prefeito, com relação à eleição para a presidência da Câmara, muitos prefeitos adotam a puxura de não se meter, deixar que os seus aliados conduzem esse processo. Você vai fazer também essa? Você também pensa em interferir ou não? Olha, eu vou usar a mesma estratégia que eu usei na eleição passada, nas eleições de presidente no mandato anterior. Evidentemente, Marcos, que no mandato passado nós tínhamos uma dificuldade maior, porque nós só elegemos seis variadores e uma rompeu conosco no início do mandato. Ou seja, nós só tínhamos cinco variadores. Então, necessariamente, para fazer a situação, nós tivemos que conversar com a oposição e conseguimos trazer para a situação variadores que eram da oposição, que foram eleitos na oposição. Como é o caso de Tales, Maria Cleide, como é o caso de Dede Boneleiro. Então, nós tivemos que conversar com essa oposição para poder fazer a situação e eleger o presidente Ivanildo, no primeiro e no segundo bienio. Da mesma forma, será o meu comportamento de Toninho nesses próximos quatro anos. Minha tarefa, junto com a de Toninho, é de unir a base. Se nós elegemos onze variadores, a minha tarefa é que esses onze escolham um candidato a presidente. Eu escutei uma entrevista de Ivanildo, que ele colocou o nome dele de maneira legítima. Deverá ter outros variadores que colocarão o nome dentro da base. Minha tarefa será a mesma tarefa da campanha, de articular a melhor forma possível para não haver briga, arenga, aresta e flanco com esses variadores. Porque se a gente fez onze variadores, e aqui elegemos Ivanildo com a maior votação, o segundo mais votado foi Fabinho da Saúde, o terceiro mais votado foi Arthur Mainá, o quarto mais votado foi Alisson Jackson, o quinto mais votado foi Tales Angel, o sexto mais votado, Ruten da Palma. Então, dos dez mais votado, seis foram a nossa coligação. E além disso, elegemos Dedé Boneleiro, Andinho Duarte, elegemos Annaline, que foi uma vitória, uma das mais bonitas, com respeito a todas as outras, porque Annaline vem de uma origem popular, da zona rural de Caicó, e eu fiquei muito feliz com a eleição de Annaline. Elegemos Luiz de São Manaú, Dedé Boneleiro, que renovou seu mandato, Podemos, nós tínhamos esse entendimento que o Podemos poderia fazer dois variadores e fez nessa eleição. Então, minha tarefa vai ser de unir essa base para os próximos quatro anos e, evidentemente, parabenizar os variadores que não foram eleitos. Dos suplentes, Nilton Dantas é o primeiro suplente, teve uma votação expressiva, Maria Cleide teve uma votação expressiva demais, Dani Guedes teve uma grande votação, além dos demais variadores e variadoras. Então, foi um conjunto. Eu preciso manter todas essas pessoas que tiveram junto do processo. E podem ter certeza que quem tiver à disposição de conversar e dialogar para o bem de Caicó, eu e Toninho não temos nenhuma objeção nesse sentido.